Olá amigos, tudo certo? Pessoal aí do Mercado Livre, só para demonstrar o produto aqui. Essa aqui é uma já invernizada, não, como é que se diz, passei o óleo mineral, passei uma de mão, é passada a segunda de mão. Essa aqui não está feita ainda, eu tenho só quatro tábuas desse tipo aqui. Eu tinha uma tábua aqui de canela preta, que é na real até proibido, mas é como o cidadão apareceu que eu estou vendendo aqui, tinha duas tábuas, ele me ofereceu, eu digo, vou comprar. Paguei meio cara a tábua, mas enfim. Galera, 40 de largura por 60 de comprimento cada uma e 3 de espessura. Beleza, meus amigos? Mais uma mostrada aqui. Acabamentozinho arredondadinho no canto, fiz o suco aqui, né? Não quis fazer aquele negócio aqui, aquele frufru aqui, né? A maioria do pessoal nem usa muito, é só para bonito. É uma tábua, é uma madeira nativa aí, super boa, né? Rara na real, é que nem eu falei, eu só tenho essas três, quatro na real, quatro tábuas dessa. Então, 40, 60 e 3 de espessura. Beleza, galera? Beleza, galera. 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 Beleza, galera.